John Wayne Gassi, o falhaço assassino, matou 30 pessoas entre crianças e adolescentes. Ele ajudou a escrever o livro A Question of the Old, onde dá detalhes dos seus crimes. Carrie Panza matou 21 pessoas. Trocava diversas cartas com os jornalistas de Thomas, Gadiz e James Long para eles publicarem um livro sobre sua história no ponto de vista dele e publicaram o fileta Jornal of the Old.